Quem disse que era fácil Se quer vencer um bom remédio É o silêncio Nem todos que estão do lado Vão te dar tempo Pra vencer Comece a sonhar Quem disse que era fácil Quem já venceu sabe que a dor É um tormento E a solidão de um sonhador Não é passatempo Pra vencer Não pode esperar Muitos vão rir de ti Alguns vão te fazer chorar Poucos vão te dar a mão Alguns não podem confiar Muitos vão se esconder Alguns vão te desanimar Mas se seu foco é vencer Nunca pare de lutar Acredite Quem sonha, cara, levanta Onde alcança Use sua fé, abuse e dá Perseverança Pra vencer Comece a sonhar Quem disse que foi fácil O campeão já foi um louco Em outro momento Quem já zumbou hoje aplaude Ou só não entende Mas o vencedor Sabe o que é chorar Muitos vão se esconder Alguns vão te desanimar Mas se seu foco é vencer Nunca pare de lutar Acredite Quem sonha, cara, levanta Um dia alcança Use sua fé, abuse e dá Perseverança Diga, eu vou vencer Diga, eu vou vencer Eu vou lutar Acredite Quem sonha, cara, levanta Um dia alcança Use sua fé, abuse e dá Perseverança Pra vencer Comece a lutar Comece a lutar Comece a lutar Comece a lutar Hoje a gente tem que lutar muito pra chegar lá E acho que essa vontade extra, essa determinação É que acaba dando aquele algo mais Que traz a vitória